Emanuele Fonseca Ramírez Pereira veio ao mundo com 3,5 kg e 52 cm e dois dentinhos. Isso mesmo, dois dentinhos. Segundo a pediatra do Hospital Regional de Governador Valadares, onde a pequena nasceu, casos assim são raros, um a cada dois mil nascimentos. E que não há uma explicação exata do porquê isso acontece. Pode ser genético ou até mesmo uma síndrome. Claro que além da equipe médica, a menina sorridente surpreendeu também a mamãe. Eu achei que era brincadeira, uma brincadeira dele, né? Aí eu entreguei ela para minha irmã e falei assim, ele falou que ela tem dois dentes. Ela pegou e abriu a boquinha dela e falou, Vitória, tem mesmo. Emanuele vai ser acompanhada pela equipe médica para saber se existe algum risco para a recém-nascida e se há necessidade de fazer a retirada dos dentes. Agora é só esperar a alta. E levar essa belezura para casa, né? Isso, levar essa dentuça para casa. Ela não tá muito o dente dela.